Seu pra casamento ter acabado Ela vai te responder Eu trai ele e agora ele é orgulhoso e não aceitou Não entendi, eu trai ele e ele é orgulhoso e não aceitou Pelo que eu tô vendo aqui, eles estão ali se divorciando E o Melody já mandou alguma dessa? Eu trai ele e ele é orgulhoso e não aceitou Ah, vamos chutar aqui vendo o vídeo Se fosse que você se aceitava? Se fosse que você se aceitava? Mas comigo não é assim, traição pra mim é final de relacionamento Hoje o sentimento é pouco, não vou mentir Eu ainda tenho sentimento, porque foi um amor de 26 anos 26 anos de casado Foi carência, a pessoa me deu muita atenção, cuidou de mim e ele não tava mais cuidando Foi carência, a pessoa cuidou de mim e ele não tava mais cuidando Pô, cadê a empatia? Chega, conversa, troca uma ideia, se não dá mais pra seguir E você, eu falo aqui sempre nos meus vídeos aí Se tem uma coisa que eu não aceito é atalar a traição Não quer estar junto, cada um no seu canto, cada um separa Agora inventar, desculpa, que tá carente pra atrair? Não, isso é falta de caráter Eu tô tomada com muita seriedade Porque o senhor acabou de dizer pra mim que eu ainda tenho um sentimento Muito longe, mas não faça que eu queria morar agora em dia Porque se acontecer agora de a gente divorciar E vocês, por algum motivo, quiserem retomar Vocês vão ter que casar em mim Não, lá do meu lado não tem voto Ó, o cara é determinado Se ela não quiser assinar de voto também, eu não digo nada Agora ela tá chorando Daí a gente vai fazer, porque do meu lado tá decidido Pra tá aqui, ela já disse que vai assinar Ó, chorando Como que vai ser assim? Pensasse antes Por causa que fica, né, o tempo todo Tô ficando muito confortada, não tô legal Tô com isso, deve ser próprio Agora chora Eu sei como que tá Ó, ainda ainda não mandou essa É sempre a vontade do homem Minha filha Pra que traiu Se não queria separar Se queria estar junto Se você tem que um cara Você tem que um cara Volta Se você tem que um cara Aceitando uma boa Não O cara é determinado Traiu pra ele Falou que a filha é relacionamento E pronto, acabou Eu tô até mais animado Porque eu precisava, né Isso Eu queria tomar a minha vida Certíssimo